Você ainda não foi aprovado no cartão de crédito Mercado Pago? Ainda continua na fila de espera? E você ainda não teve aumento de limite no seu cartão de crédito? Então fique nesse vídeo até o final, porque vou te falar aqui algumas dicas e te informar o que vai acontecer no mês de dezembro, ok? Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Hoje, mais uma vez, iremos falar sobre o Mercado Pago, né galera? Sobre o que vai acontecer aí no próximo mês, no mês de dezembro, em relação aos limites do Mercado Pago, né? Você que está na fila de espera, você que ainda não conseguiu aumento de limite e também você que ainda não conseguiu aí o aumento do limite do Mercado Crédito, ok? Vou te dar aqui algumas dicas de ouro, tá? Que vai te ajudar bastante. Mas antes, já quero pedir seu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, ok galera? Esse é um dos canais que mais fala sobre Mercado Pago, né? Muita gente tem gostado e muitos foram aprovados aí com algumas dicas aqui do nosso canal, né? Então, confira o vídeo. Bom galera, no início o Mercado Pago prometeu, né? Que até o final do ano, estaria aprovando todas as pessoas que estivessem aptas, né? A receber o crédito no cartão e também ao Mercado Crédito. Porque a gente sabe que em 2022 ele vai liberar o cartão para pessoas que não têm conta aí no Mercado Pago, né? Para pessoas que não são clientes. Então, ele tá correndo aí contra o tempo, né? Para até o final de dezembro, tá aprovando todas as pessoas aí da filha de espera, né? Que estão aptas a receber o crédito. Então, fique ligado, viu pessoal? Não desanime, não jogue sua conta aí de lado, seu cartão, ok? Continue fazendo suas movimentações, que vai valer a pena. E você, meu amigo, que ainda não teve aí aumento de limite no seu cartão de crédito também, não se preocupe, ok? Continue fazendo normalmente suas movimentações e nunca, jamais, pague o valor mínimo da fatura ou parcelo, ok? Porque se você fizer dessa forma, dificilmente você vai ter algum aumento de limite, né? Porque fazendo parcelamento da fatura, o sistema entende automaticamente que você não tem condições de receber aumento de limite, né? Porque você não tá dando conta nem de pagar o limite que você tem disponível, ok? Aí fica mais complicado. E só lembrando, galera, que você que tem o cartão de crédito, né? Que movimenta aí, não precisa utilizar todo o limite do cartão, tá? Basta utilizar um valorzinho mínimo, né? No dia a dia, na padaria, né? No posto de gasolina, em uma lanchonete, etc. Somente para mostrar que você tá utilizando a função crédito do cartão, ok? Tudo isso aí de utilizar o limite total realmente é mito, tá, galera? O importante é você pagar dentro do prazo aquilo que você tá comprando, ok? E o Mercado Pago até indicou, né? Pra quem pagar antes do fechamento a fatura, teria o aumento de limite mais rápido, né? E isso tem acontecido aí com milhares de clientes, né? Uma prova é aqui no canal, né? Vários inscritos tiveram aumento de limite nesses tempos aí devido às suas movimentações no cartão e também o pagamento da fatura antecipada, né? E isso ajudou muito. Bom, galera, e agora eu vou deixar para vocês três dicas, tá? Que vai te ajudar a conseguir a função do cartão de crédito e também a aumentar o seu limite de uma forma mais rápida, ok, galera? Tudo é questão de estratégia, ok? Bom, pessoal, e a primeira dica, né? Como eu sempre falo aqui no canal, né? Continuo batendo na tecla fazer movimentação na conta, né? Boletos e transferências. Isso é muito importante, né? Você tá trazendo todos os seus boletos pra fazer, né? Aí o pagamento via Mercado Pago, né? Isso pode ajudar a construir o seu histórico de relacionamento com a empresa, né? E também fazer transferências, né? Via Pix e também via QR Code, né? Isso, galera, ajuda muito a mostrar pro banco que realmente você tem condições, né? De ter um cartão de crédito. E fazendo isso, pode somar na hora da aprovação. A outra dica aí pra quem não tem o cartão de crédito ainda é utilizar o cartão na função débito, né? Não precisa ser compras altas, galera, né? Não precisa utilizar um limite tão alto do seu débito. Você pode fazer compras na padaria, né? Comprar um bolo, pães, refrigerante e até mesmo no posto de gasolina, né? Você pode aí colocar o seu combustível através da função débito, né? Ou numa feira também você pode estar passando débito que isso vai somando e aumentando o seu histórico aí de movimentações no Mercado Pago, ok? E isso ajuda muito também na hora da aprovação do cartão e também do Mercado Crédito. Olha só, galera, que importante, né? A movimentação. E pra finalizar com um chave de ouro, pessoal uma dica aqui também muito importante é você fazer depósitos, né? Depósitos semanais. A gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro, né? Pra ficar fazendo aí depósitos toda semana mas eu te trago aqui uma dica chave, galera que vai te ajudar bastante a fazer um depósito com sabedoria, né? Por exemplo, vamos supor que você tem 100 reais disponível aí na sua carteira, né? E aí, o que é que você vai fazer? Você não vai depositar esses 100 reais de uma vez você vai pegar e vai dividir ele aí em quatro partes, né? Que no caso vai dar 25 reais por semana e o que acontece? Na primeira semana você vai, né? Faz um depósito aí na próxima semana seguinte também outro depósito e assim sucessivamente, tá? E isso vai te ajudar a mostrar que você tem condições de estar recebendo um cartão de crédito, ok, galera? Isso vai te ajudar muito essa dica aqui é uma dica top, né? Quase ninguém fala isso e aqui no card eu vou deixar um vídeo pra você te ensinando como fazer depósito através das lotéricas, né? E esse dinheiro é disponível em até uma hora, galera então assista esse vídeo que vai valer a pena, ok? Nada de imprimir boleto daí fazer o pagamento e aguardar dois dias pra cair na conta, tá? Com essa função seu dinheiro tá disponível em até uma hora Bom, pessoal essas foram as dicas de hoje, tá? Espero ter te ajudado aí com essas dicas, né? que muita gente participa no canal em relação aos vídeos do Mercado Pago e só lembrando a vocês que toda terça, quinta e também aos domingos a partir das 19 horas tem vídeos novos aqui no canal, tá bom, galera? Espero ter te ajudado se você tiver alguma dúvida, tá bom? Deixa aqui abaixo nos comentários e assim que possível estaremos fazendo um vídeo respondendo as suas dúvidas, tá bom, galera? Porque aqui a prioridade é você que é inscrito em nosso canal, tá bom? Então, não deixe de participar e interagir com a gente Vou deixar também na tela final desse vídeo o passo a passo que te mostra como fazer depósito via lotérico, ok? Com dinheiro disponível em conta em até uma hora, tá bom, galera? Tá muito legal esse vídeo Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!